A Fazenda Cedro de Antônio Nunes Foi crescendo e prosperando a povoação E de uma igreja em louvor a São João Batista O município hoje é Cedro de São João O seu povo é de amor e de paz Mas na guerra com orgulho e de cena Seu presente é confiança e do passado Traz lembranças do teu nome e da Silena Da Fazenda Cedro de Antônio Nunes Foi crescendo e prosperando a povoação E de uma igreja em louvor a São João Batista O município hoje é Cedro de São João Foi Antônio Batista do Nascimento Que com outros instituiu para cá A lei forte que fez nosso município Desmembrança e do torrão de própria Da Fazenda Cedro de Antônio Nunes Foi crescendo e prosperando a povoação E de uma igreja em louvor a São João Batista O município hoje é Cedro de São João Da pecuária, a boa agricultura Verdes, pastos ou qualquer plantação Tudo que planta floresce nessa terra Sou feliz por ser de Cedro de São João Sou feliz por ser de Cedro de São João Sou feliz por ser de centro de São João